E é hora de andar aqui no Feminíssima, eu e a Ana, e o Joãozinho, é claro, que faz parte dos móveis do Brasil, né, João? Ele sabe que se ele não vem, eu fico triste, porque eu amo esse guri, né, João? Ele sabe disso. Ana, hoje vamos falar de pijamas, não é? Fazia tempo que a gente não falava em pijamas aqui, né? Pijama é maravilhoso, né, pra dar de presente, um pijama novo todo mundo precisa, todo mundo quer. E como são bons esses pijamas da Andê, vou te confessar que eu tô dormindo com o Dimash Melo. Por isso que eu trouxe mais. Vou mostrar nos pijaminhas, gente, eles são super gostosos, além de dormir, pra gente ficar em casa. Olha aqui, ó, tem bolsinho lateral, a calça tem um corte bem legal, e eles têm essas estampas, assim, queridas, não é? Fofas, né? É, que fazem a gente, que advenecem a gente, né? Ah, é, o amor. E além de tudo, ele é leve, e dá pra usar, se esfriar, coloca outra coisa por cima, ele é muito confortável, ele tem uma modelagem bem ampla, a calça é bem larga, né, a blusa também. Não, é super confortável, pra aqueles finais de semana que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, com chuva, não é? Pra ficar em casa. Pra tu ver uma série, uma chegada, com uma filhotinha, né, uma boa companhia, né? Ai, tudo de bom. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Ela que o diga. Ana, vamos mostrar tua roupa? Vamos. Levanta. Então, eu vim hoje toda de preto. Ó, gente, parece um vestido, mas é uma saia e blusa. Uma saia com fenda. Ana, que é uma saia que a gente usa verão e inverno. Vocês sabem, quem nos acompanha aqui, que a Andê trabalha com aqueles básicos que a gente consegue usar sempre, não é? Isso. Com uma cacharrel. No verão usávamos a saia com regata. Agora usamos com a cacharrel, né, Ana? E daqui a pouco vamos inventar mais alguma coisa. E o bacana, Ana, tu vai ter que levantar mais uma vez. O bacana, gente, de uma base toda preta, assim, é que tu usa pra qualquer ocasião. Por exemplo, se a Ana fosse sair à noite, ela colocaria uma bolsa mais chiquezinha, uma sandália com uma meia de renda, que eu acho que ia ficar bacana. Ai, boa ideia, né? Fica lindo. Gostei, gostei. Ou um sapato alto, uma bota alta, um acessório bacana, tu já muda o look. Dá pra botar um cinto bem bonito, né? Um cinto, aquele cinto de corrente dourado. Faz uma varinha de chanel. Larga um casacão nas costas, tu vai a qualquer lugar à noite. De dia, trocou, coloca um tênis, uma pochete, tu tá pronta pra ir no supermercado, na escola das crianças, não é? Não, é perfeito porque é um tecido que não amassa. É um tecido prático. É uma base, né, Ana? Perfeito, ele é perfeito, gente. E a blusa tá R$ 79,90 e a saia R$ 99,90. Sempre naquelas cores básicas. E os pijamas, Ana? Os pijamas R$ 99,90 também. Tá? Gente, nós queremos deixar também um recado. Agora a gente sabe que pela MasperTV nós temos uma abrangência maior nas cidades do interior. A Ander tem de lojistas no interior, não é? Sim. Pra uniformes, pra uniformes de escola, não é? E essas peças básicas e pijamas, não é? Isso mesmo. É só entrar em contato com as gurias através do Instagram, WhatsApp, ou então ir direto no churrum, que fica no... Na torre comercial do Shopping Lindói. Do Shopping Lindói, a tarde. Tá? Semana que vem mais Ander pra vocês.